As câmaras de monitoramento da passarela Ângelo Zabotti flagraram o responsável pelo ato de vandalismo contra a grade de proteção da estrutura. As imagens serão encaminhadas à Polícia Civil, através da Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio do município, para que o suspeito possa ser identificado. A ação ocorreu pouco depois da meia-noite da última segunda-feira. É possível ver claramente que o rapaz atravessa a passarela da margem esquerda para a margem direita. O primeiro ato de vandalismo acontece na rampa da margem esquerda por volta da meia-noite e seis. Ele acerta três chutes nas grades, caminha mais alguns metros e depois desfere mais um chute na estrutura lateral. O rapaz parece visivelmente transtornado. Já na rampa, na margem direita, ele apoia a mão no corrimão, na grade e depois a puxa violentamente, causando o dano material mais visível do ato de vandalismo. Por fim, ele ainda tenta derrubar um dos postes de iluminação do Parque Linear, já na beira-rio.